Todas as nossas intenções, juntas são Judas Padreiro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, perdoe as suas mãos entre as mulheres, e perdoe o fruto do vosso reino, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, perdoe o fruto do vosso reino, e perdoe o fruto do vosso reino, e perdoe o fruto do vosso reino. Amém. Nesta primeira parada, nós vamos colocar também as nossas intenções, aquilo que nós queremos rezar, junto à imagem de São Judas Tadeu e também de nós. Agora vamos receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. São Judas Tadeu, nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E vamos dar continuidade à nossa profissão. O Senhor esteja convosco, nos abençoe, nos abençoe, nos abençoe, nos abençoe, nos abençoe, nos abençoe, nos abençoe. O Senhor esteja convosco, por cada um que está aqui. Este é o momento de determinação, o momento que nós mostramos a nossa fé. O Senhor esteja convosco, por cada um que está aqui. Ó Caipo, nós temos levado o seu Externo em todas as causas de impossíveis E com o sanguíneo de nosso Senhor Ex-patrônomo de nossa igreja Te dedicamos todo o nosso amor Ó Caipo, nós temos levado o seu O Caipo, nós temos levado os três O Caipo, nós temos levado os três